Queridos amigos, muito boa tarde a todos. A Célia falou da alegria de receber a gente aqui, mas a alegria é toda minha, tá certo? Fiquei até surpreso e feliz porque soube que vocês aqui também passam DVDs de palestras, não é? E que já tem também exibido algumas de nossas palestras gravadas em DVDs. E que bom que eu posso estar hoje aqui presencialmente. E o mais importante, para tentar responder as dúvidas que vocês tenham sobre esse tema que é tão importante para nós. Quantos familiares, quantos amigos, quantos colegas de trabalho, quantos trabalhadores, dirigentes e palestrantes espíritas sofrendo dessa prova ou desta expiação chamada depressão. Então hoje a gente vai falar sobre depressão bipolar, sobre os tratamentos espirituais que a gente conhece e vamos falar também sobre encontrando uma razão para viver. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa tarefa. Espero corresponder a toda essa honra que vocês depositam, não para mim, mas para a doutrina espírita e de poderem estar aqui prestigiando nessa tarde de noite. Lembre que vai ter um intervalo. Então depois do intervalo, eu quero que vocês já me entreguem as perguntas por escrito, tá? E a gente vai aproveitar o segundo módulo para tentar tirar as dúvidas de vocês e tentar ver algum ponto que não tenha ficado muito claro da nossa exposição. Ou ver o que é que os espíritos querem que a gente acrescente na nossa fala. Bom, tem um chamado de um espírito muito querido chamado Casimiro Cunha. Ele é de Vassouras, no Rio de Janeiro, ficou cego de um dos olhos aos 14 anos de idade e ao 16 ele vai ficar completamente cego. Mas como conhece as claridades da doutrina espírita, vai nos deixar um legado de amor, de alegria, de poesia e de muita fé e esperança. E mais tarde, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ele retorna trazendo centenas de poemas para nos encantar e nos falar dessa doutrina que renova as nossas vidas, as nossas esperanças. E ele tem uma chamada, o Cristo clama por nós. Eu fiz uma pequena adaptação, ali onde tem amigos é Juventude Espiritista e eu mudei para amigos, porque tem jovens aqui, mas tem jovens há mais tempo também, não é? Como eu, são jovens há mais tempo. A gente nunca deixa de ser jovem, não é? Então vamos lá. O Cristo clama por nós. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados, sem medo. A luz do Consolador, a luta de cada dia, é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime, do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual. Marginando-nos, ao lado da nossa estrada, de fé risonha e segura, a corações afogados no pântano da amargura. Ao lado das nossas flores, de doce deslumbramento, a soluços desvairados, de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem desertos, charcos, espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos, vigilantes, para a bênção do trabalho. A imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malha. Não desdemos servir em todas as condições, em todos os lugares. E espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Fraternidade sem fronteiras, não é como aquela ONG que a gente quer tanto bem, que ajuda as crianças órfãs na África. Amor que salva e levanta, é a ordem que nos governa. Na lide, em favor de todos, de todos, teremos a vida eterna. Amigos, espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Então fica o convite de Casimiro Cunha, por Francisco Cante Xavier, o Cristo clama por nós. Vamos escutar, ler uma mensagem bem bonita? Tem uma mensagem bem bonita, chamada Evangelho e a alegria. O Espírito é Emmanuel, por Chico Xavier, do livro Roteiro. Deixa eu abrir aqui o slide dela para a gente. Para a gente ver do que trata a mensagem de Jesus. Será que é uma mensagem de alegria? Será que é de tristeza? Então vamos aprender com Emmanuel de que se trata o Evangelho de Jesus. E ele vai nos ensinar. Grande injustiça comete, que afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, o sacerdócio, nós mesmos e outras encarnações na igreja. Muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu, entre as sombras da terra. A vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Bom, como a gente não combinou com nenhum grupo espírita para se apresentar aqui, a gente vai colocar um vídeo de um grupo chamado Celtic Woman, mulher celta, e elas vão estar cantando Jesus da alegria dos homens de Johann Sebastian Bach. Vamos lá então. Aliás, era aqui. Vamos precisar de som aqui agora, mas eu acho que já está pronto. Celtic Woman, Jesus da alegria dos homens de Johann Sebastian Bach. Que a boa música também é mensagem de alegria, de esperança, de estímulo, de motivação para afastar, afastar essa amiga depressão. Vamos escutar Celtic Woman. Celtic Woman. O que é 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 o que volta para a mensagem que ainda não acabou começa a reinar o contentamento e a alegria mais tarde o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, num casamento assinalando os júbilos da família como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo o senhor principia as suas pregações a beira do lago em pleno santuário da natureza flores e pássaros luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação multidões ouvelha-voz balsamizante doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações mulheres e crianças acompanham-no alegremente o sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças suprimindo a aflição e o desespero por onde passa o divino amigo estabelece-se o contentamento contagiante a mensagem Jesus de alegria de renovação de esperança não é de tristeza não é de sofrimento não é de culpa é de renovação para os trabalhadores da última hora em pleno campo multiplica-se o pão do estinal das famintas o tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores considerados inúteis ou desprezíveis ou depressivos cria novos padrões de confiança no mundo desdobra-se o apostolado da boa nova no clima da alegria perfeita cada criatura que registra as notas consoladoras do evangelho começa a contemplar a vida o mundo e a vida através de prisma de uma ótica de uma visão diferente surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos para todos nós cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turma imensa Madalena que se engrandece no amor é a beleza que renasce eterna e Lázaro que se ergue do sepulcro é a vida triunfante que ressurge mortal e ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim Emmanuel Evangelho e Alegria por Francisco Cante Xavier é do livro-roteiro da editora da Federação Espírita Brasileira Celtic Woman Jesus Alegria dos Homens vale a pena conferir o DVD das meninas do Celtic Woman tá? então vamos lá bom meus amigos para falar sobre depressão bipolar e espiritualidade a gente gravou já um seminário de umas 8, 10 horas de duração de várias palestras porque hoje a gente não vai ter tempo de fazer o seminário todo né? então a gente vai fazer um compacto ver o que é que os amigos espirituais querem que a gente mais fale tentar responder a todas as perguntas de vocês tá? perguntas bem objetivas para a gente tentar esclarecer as dúvidas e a gente começa com essa palestra aqui depressão bipolar o estudo das causas os tratamentos e o que é a relação dela com a espiritualidade mas a gente tem uma palestra também nesse seminário que já está gravada tem ele em DVDs são 4 DVDs ou então no CDzinho de MP3 ou num pendrive quem tiver interesse está ali do lado toda a renda vai se verter para a casa de vocês e para custear as despesas aí do nosso amigo Valdinei que está organizando com 3 casas a nossa vinda aqui para o interior de São Paulo tá? aí a gente tem uma palestra só sobre a obsessão espiritual sobre a influência negativa dos espíritos atrasados sobre nós e como é que trata isso Nazaré? então é importante a gente conhecer como é que funcionam os mecanismos da obsessão precisamos lembrar daquele livro Ação e Reação do Desejo Central quando um obsessor ensina para Silas e André Luiz como é que eles obsediam uma pessoa colocando espíritos junto da casa dela espíritos que tem o mesmo desejo central que a pessoa no caso era uma pessoa que tinha muita cobiça muita avareza e aí eles colocam aqueles espíritos e aquela sintonia aumenta o pensamento da pessoa amplifica e ela acaba trocando os pés pelas mãos acaba se comprometendo diante das leis de Deus então a gente tem que investigar o meu problema é o que? é maledicência? é inveja? é egoísmo? é depressão? é enfim não é? ciúme? qual a nossa questão principal não é? será que a sexolatria a gente não está muito bem naquela área também? tem que investigar porque ali é o plugue onde os espíritos vão nos influenciar mais são os plugues mentais que são justamente as imperfeições morais os nossos defeitos que ensina o livro dos médiuns de Allan Kardec no item 252 eles vão dizer que todas as imperfeições morais elas dão aso elas permitem a influência dos espíritos obsessores e que a maneira mais eficaz de o homem se livrar deles é atraindo os bons espíritos para perto de si através de que? vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se encarnado ou desencarnado está falando a prática do bem não é a oração a oração é muito importante mas é a prática do bem então veja quando a gente vem aqui para a casa espírita para trabalhar como voluntário para nos engajar em várias das atividades voluntárias aqui da casa a gente é acompanhado pelos bons espíritos e a presença deles é que afasta os espíritos maus é muito importante fazer trabalhos beneficentes também eles nos acompanham também mas os trabalhos beneficentes o governo já tem feito muitas ONGs não é? muitas instituições agora o trabalho espírita quem tem que fazer somos nós em muitas casas todas tem carência de trabalhadores voluntários então vamos nos oferecer e a gente vai ver ensino Haroldo que o remédio para a gente da espiritualidade ele é entregue mas ele não é entregue na nossa casa não é entregue na nossa casa espírita então você está com depressão e tem uma aula de evangelização vá não deixe de ir pelo amor de Deus porque é lá que você vai receber o remédio ele diz que às vezes ele também está com depressão olha aí Haroldo Dutra Dias esse amigo tão querido tão competente e ele diz que quando está com depressão aí o remédio para ele é dar palestras tema bom ânimo ele com depressão vai ter que falar sobre bom ânimo e sai melhor é impressionante eu também eu preciso estar dando aulas de doutrina espírita de égide de estudo sistematizado ou palestras porque eu começo a ficar romântico porque antigamente não tinha a palavra depressão a palavra depressão é recente é do século XIX para cá e aí no passado só tinha a palavra melancolia que também não era muito comum e tinha aqueles poetas pintores compositores artistas essa gente toda boa tudo depressivo só que não tinha a palavra como é que eles eram chamados de românticos então a partir de hoje vocês não entram em depressão vocês entram em reflexão que é mais chique ou então vocês ficam românticos por alguns dias mas tudo passa isso também vai passar e a gente melhora depois então se eu quando eu entro de férias no recesso do estudo que a gente tem um mês de recesso no final do ano aí no meio eu começo a ficar romântico eu tenho que dar palestras pessoal marquem palestra eu preciso trabalhar eu preciso estar fazendo alguma coisa senão começa a ficar romântico é verdade então nada de romantismo então para tratar a obsessão prática do bem os tratamentos que a gente vai comentar alguns deles aqui tá certo vai comentar com vocês aqui daqui a pouquinho sobre esse assunto também tá deixa eu falar logo senão eu esqueço pessoal sobre a obsessão uma coisa importante é a gente lembrar que a gente tem que combater as imperfeições morais lembra que elas são as tomadas se não tiver as tomadas eles não nos alcançam se a gente fosse um espírito puro nenhum obsessor teria influência sobre nós mas como a gente traz muitos defeitos muitas imperfeições aí eles se conectam através dessas nossas questões mais atrapalhadinhas então lembrar disso qual o melhor tratamento então é a reforma íntima porque não adianta expulsar o espírito impuro dizia Jesus Jesus porque ele sai avagar pelo deserto e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa toda enfeitada só tem enfeite não é realmente diferente ele retorna trazendo outros sete espíritos piores do que ele então não adianta a gente vir para o tratamento espiritual um tratamento com a fluidoterapia com os passes com água magnetizada fazer até uma reunião mediúnica de desobsessão para a gente se a gente não fizer essa transformação moral que é o que Jesus nos falou tanto João Batista já falava disso ele dizia arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo e quando a gente vai ver em grego a palavra arrependei-vos está escrito metanoia metanoia é mudança de mente é reforma íntima é mudança de pensamentos então no espiritismo a gente não diz assim não diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és não porque senão Jesus estava em maus lençóis que ele só andava com gente que não prestava só com os mais atrapalhadinhos corruptos prostitutas leprosos não ele andava com a turma mesmo para ajudar quem estava precisando se ele estivesse no Brasil hoje onde é que ele estaria? Brasília no Congresso Nacional a gente falando mal dos políticos ele lá tentando resgatar o povo almoçando com os corruptos com os políticos atrapalhadinhos ou com as prostitutas com as minas de programa e a gente desferindo dardos mentais de ódio de revolta denegrindo a imagem de todos esses nossos irmãos Jesus lá eu não vim para os sãos mas para os enfermos os sãos não são de médicos eu não vim para os justos mas para convocar os pecadores ao arrependimento então esse arrependimento é a mudança de pensamento e como é que é esse negócio de tratamento espiritual? bom na maioria das casas espíritas a gente tem as reuniões mediúnicas e a gente vai passa pelo tratamento espiritual antes a gente passa por um atendimento fraterno como é que é esse atendimento fraterno? a gente vai conversar em particular com alguém ela não precisa nem até nem deve estar medinizada a pessoa não é necessária e ela então vai dizer olha você deve frequentar o ESDE deve frequentar o tratamento espiritual deve frequentar isso começar um trabalho voluntário etc começa a dar indicações para a gente tratamento com paz o culto do evangelho no lar e a gente então vai ser encaminhado para um tratamento e ali a gente vai ter naquele dia que a gente está estudando sobre evangelho nos fazendo a reforma íntima vai ter um grupo mediúnico fazendo reuniões e eles vão atender os espíritos que podem estar ligados a gente vão conversar com eles porque eles apenas são nossas vítimas do passado vão tentar esclarecê-los só da incorporação ali no médium com aquele choque anímico aqueles fluidos vitais eles saem daqueles pensamentos cristalizados aquelas fixações mentais que às vezes estão lá há décadas há séculos e ali os mentores trazem os seus familiares para a reunião mediúnica vem a mãezinha desencarnada e quem faz a desobsessão não somos nós são as mães um filho um padre que ele respeitava alguém que ele queria bem e quando o espírito vê sua mãezinha que ele não via há 50 anos aí ele se comove e segue com ela para as regiões felizes no mundo espiritual vejam a missão das mães é muito maior do que a nossa o pessoal da palestra olha o bônusório é desse tamaninho é fácil falar de doutrina espírita não é difícil agora cuidar de crianças ter muitos filhos cuidar de crianças doentinhas deficientes com anencefalia e outros casos gestar um filho às vezes de uma violência sexual essas mães ganham um grande mérito diante de Deus porque quanto maior a dificuldade maior o mérito da ação diz o livro dos espíritos Deus valoriza muito mais o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que dá o que lhe sobra Jesus já vos falou isso a respeito no óbulo da viúva pobre então ela deu mais do que todos os outros que estravam ali então as mães já repararam isso nos livros é assim as mães vão lá para as colônias espirituais superiores a mãe de André Luiz vai para uma colônia acima de nosso lar André Luiz Pumbral o pai de André Luiz Pumbral e muitos outros espíritos mães no livro Voltei uma mãe que vai para colônias acima da colônia em que está Frederic Figner diretor da Federação Espírita Brasileira em sua época grande trabalhador e ela vai para regiões que ele não pode nem conhecer nem visitar quanto mais morar olha que coisa curiosa então as mães fazem essa desobsessão e aí a pessoa melhora a pessoa tem um grande alívio aconteceu comigo inclusive quando eu morava em Fortaleza e eu passei por um episódio muito grave de depressão tem um transtorno bipolar desde pequenino aliás continuo pequenino quase que o pessoal não alcança só aparece a cabeça na câmera eu tive até que baixar um pouco aqui o notebook para o pessoal poder me enxergar e ali eu me tornei espírita eu fui ateu durante 12 anos olha como a depressão é ótima eu era ateu um orgulho nas estrelas uma vaidade intelectual não, Deus não existe paguei um aborto e até hoje esse espírito me perseguia sabiam disso? 30 anos eu tinha 17 anos a moça era mais velha ela que não quis eu também não ia querer não era um relacionamento sério e ele ficou 30 anos me obsediando só agora ele pôde ser atendido na comunhão espírita de Brasília não é curioso? e ali quando eu me tornei espírita então eu comecei a ler os livros de Kardec e fui buscar foi tentar trabalhar como voluntário na federação do Ceará e aí o presidente um dia vendo que eu estava mais romântico naquele dia ele disse Nazareno você está bem eu estou seu monteiro mas eu não sei se você sabe eu tenho depressão eu tomo medicação há muitos anos já mas mesmo com remédio tem 34 dias por mês assim seu monteiro que eu não consigo levantar para a cama uma tristeza profunda me invade a vida fica em preto e branco eu não encontro motivação não tem mais alegria de viver não quero comer não quero sair não quero namorar não quero fazer nada quero desaparecer teve uma época que eu tinha uma representação comercial tinha dias meus amigos que eu estava tão ruim que eu tinha que atender os telefonemas dos clientes para vender ganhar dinheiro e eu tirava tudo do gancho tinha um sofá apagava a luz e ficava encolhido no sofá tamanha tristeza que me envolvia aí ele disse Nazareno você já fez o TE o que é o TE? é o tratamento espiritual que tem vários nomes em vários estados na Federação Paraibana é a Educação dos Sentimentos na Federação do DF é Apoio à Melhoria Espiritual AME na Federação do Ceará é ATE Atendimento Espiritual hoje mudou o nome alguns lugares é Apoio à Reforma Íntima tem vários nomes um trabalho que é o estudo do Evangelho em pequenos grupos 12, 15 pessoas no máximo por quê? porque a doença sai pela boca dizem os terapeutas se você não verbaliza não ajuda muito então as pessoas são estimuladas a conversar a falar a comentar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo todos relacionados à Reforma Íntima e ali quando a gente vai falando a gente vai melhorando e ali a gente marca uma reunião mediúnica para a pessoa olha, dia tal é a sua reunião então você tem que ficar vindo não pode faltar senão a gente vai atender outra pessoa que está com mais necessidade e aí a pessoa fica lá bem disciplinada faz o tratamento com passes também todos os dias que vai duas vezes por semana é suficiente e aí no dia de 1 ela participa distante ela não assiste a reunião ela fica estudando o Evangelho na outra turma porque não é bom a gente saber o passado da gente porque o passado da gente não é nada recomendável meus amigos a gente fica arrasado quando descobre é melhor não saber juro a vocês só se for para um tratamento espiritual e ali com uma exceção se for para uma terapêutica aí pode ser útil até os espíritos mesmo contam e dizem olha pode contar para ele ele precisa ouvir isso e ali a gente vai então não é conversar com os espíritos como eu falei então ele ele diz Nazareno eu fui o doutrinador da sua reunião mediúnica olha os espíritos falaram para ele converse com o Nazareno pode falar para ele e falou bem por alto assim olha Nazareno teve vários probleminhas contou assim mas o mais importante era o que era uma lesão afetiva olha a questão das lesões dos relacionamentos dos casamentos dos namoros como a gente tem sido irresponsável em nossos relacionamentos são obsessões difíceis de tratar por quê? porque normalmente tem ódio misturado com amor tem ódio misturado com atração muito grande então teve uma jovem que eu magoei muito numa vida passada ela sofreu muito por causa disso e ela acabou cometendo suicídio por minha causa aí ela desde que eu era criança ela queria que eu me suicidasse também para sofrer como ela sofreu e eu já cometi suicídio uma vida passada também olha que coisa curiosa porque as provas tendem a se repetir não é? então várias vezes eu criança meus amigos criança 10 anos de idade eu subia nos muros da nossa casa em Fortaleza e pensava em pular de cabeça e só não pulei um dia um dia eu estava decidido a pular porque meu primo que morava de favor em nossa casa ele era do interior e o pai pediu ô Francisco José permite que o Mauro vá morar com vocês para estudar em Fortaleza fazer o vestibular aí na cidade grande e graças a essa caridade que meu pai fez de receber um sobrinho ele salvou minha vida chegou mais cedo da escola me viu no alto do muro e disse Nazareno e aí eu acordei daquele transe daquela obsessão e ele salvou minha vida há muitas crianças cometendo suicídio hoje sabiam? 10, 12 anos de idade temos que ficar atentos estudar esse assunto para a gente evitar o suicídio apesar que a gente sabe que ninguém está fora das mãos de Deus todo mundo tem uma segunda chance eu cometi o suicídio na vida passada e estou aqui tranquilo tem uma hernia na cervical vim com um transtorno bipolar por causa do suicídio e ali mas aí estamos aqui estamos trabalhando graças a Deus e estamos bem ótimos casei consegui casar consegui desencalhar porque ela atrapalhava os meus relacionamentos essa jovem disse olha não e eu atrapalho os namoros dele e era verdade era difícil de eu arrumar namorada eu não entendia como é que um jovem metro e oitenta olhos azuis alto forte inteligente como é que eu não arrumava namorada difícil a moça não se encantava por mim ou eu me desencantava ela tinha ciúma de mim olha que coisa o espírito com ciúma de mim é comum que o o espírito fique com ciúma da viúva atrapalhando a viúva então aí o que aconteceu aí eles conversaram com ela ela foi esclarecida psicografou inclusive 17 eu tenho 17 páginas de psicografia da sua jovem ela acabou se tornando minha amiga me ajudando e um dia até apareceu na reunião mediúnica para a gente quer dizer se comunicou através de um médico e não sabia de nada da história foi muito curioso mas vejam e ele disse olha Nazareno a questão do suicídio ele não me falou ele omitiu até para preservar porque a gente fica pior sem descobrir eu descobri muitos anos depois e ali ele disse olha Nazareno e o principal problema que os espíritos disseram é que na hora de você dormir você não se prepara bem para dormir você não lê uma página edificante você não tem feito prece direito e era verdade eu dormia em cima do livro e não fazia prece a gente não valoriza a prece nem tem pesquisas científicas científicas demonstrando a eficácia da prece pessoas que recebem prece mesmo que não saibam melhoram mais rápido nos hospitais do que quem não recebe orações então vamos orar entrar em sintonia com o nosso pai para nos inspirar as melhores soluções as melhores mudanças e caminhos para a nossa vida e era verdade e aí quando eu saia do corpo durante a noite o fenômeno da emancipação da alma é comum a gente sair do corpo ela me levava para regiões eróticas no mundo espiritual a gente passava a noite tendo relacionamentos íntimos e quando eu acordava de manhã acordava completamente desenergizado eu tinha insônia eu só dormia com remédios eu não conseguia dormir sem remédios insônia pode sublime pode não quer dizer que seja mas pode ser obsessão durante o sono que é muito comum diz André Luiz naquela série A Vida no Mundo Espiritual que começa com o livro O Nosso Lar e uma das obras ele fala que dois terços de nós quando está dormindo não vamos para regiões felizes no mundo espiritual não vamos para regiões atrasadas onde se engendram muitos crimes muitas obsessões espirituais aí eu tinha insônia e quando eu me lembrava dos meus sonhos eu não lembrava ou se lembrasse eram sonhos eróticos o que eu achava estranho porque eu já tinha me tornado espírita e sonhava sonhos eróticos meus amigos depois da primeira reunião mediúnica eu já passei a dormir sem medicação dormi que nem uma criança e fiquei muito melhor tornei-me voluntário etc, etc então vejam não faz sentido para vocês? Nazareno passava a noite namorando acordava completamente sem energias então ela vampirizava as minhas energias durante o sono olha que coisa curiosa e por isso que a minha depressão era principalmente de manhã de tarde eu estava melhor de noite normalmente eu já estava bem o problema era de manhã eu ficava achando que era preguiça era também preguiça mas não era só preguiça era vampirização durante o sono então aí como eu melhorei meus amigos eu melhorei tanto foram feitas mais três foram quatro reuniões na época que era muita gente né para atender que a minha psiquiatra espírita nazareno vamos tirar o remédio vamos tirou o remédio inclusive eu passei quatro anos sem tomar medicação psiquiátrica olha que maravilha mas aí Deus é tão bom para mim o que que fez? me ajudou a passar no concurso público passei em dois concursos públicos com a ajuda dos espíritos juro a vocês não estudei uma linha foi coisa de média de unidade mesmo aí fui morar em Brasília cidade que eu gosto muito foi lá onde eu conheci minha esposa não quero voltar para Fortaleza a gente vai só para passear e quando chegou lá eu comecei a ficar romântico de novo mas meu Deus eu não tinha feito o tratamento espiritual como é que a gente não é ficou está com romantismo de novo e aí fica será que aquilo não funcionou funcionou de verdade não e tal aí o espírito Samuel Lucas se aproximou pela inspiração eu não vejo não escuto ele disse assim meu filho é porque Deus é soberanamente justo e soberanamente bom não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial naquela época em Fortaleza foram atendidos alguns dos espíritos que você prejudicou mas não foram todos não e agora que a gente viu que você estava melhor que você estava mais fortinho a gente diz assim manda vir mais uma parte da turma também e aí veio uma turma pesada pessoal aí ele disse olha busque o tratamento médico busque o tratamento espiritual não está ao nosso alcance vamos lá e aí eu fui na psiquiatra e ela que me dá o remédio bem fraquinho eu disse não doutora eu quero mais forte já conhecia todos ela disse mas por que? é porque eu quero ter mais energia doutora eu não quero ficar em casa pensando na morte da bezerra eu quero ter mais energia porque eu sei que é a caridade que cobre uma multidão de pecados porque muito amor os seus pecados foram perdoados então eu preciso trabalhar eu preciso ter energia para trabalhar e aí usa a medicação sem nenhum problema sem nenhum olha agradecendo a Deus por ter revelado aos homens de ciência esses grandes recursos que a gente tem hoje em dia não é? temos antibióticos temos vacinas temos remédio para pressão alta para diabetes para tanta coisa e até para depressão 90% dos casos de suicídio eram tinham por trás uma doença mental um transtorno psiquiátrico tratável hoje em dia com medicação com psicoterapia com tratamento espiritual acrescento né 90% a gente podia evitar 90% dos casos do suicídio mas a gente tem psicofobia a gente tem não é? como se fosse uma uma homofobia mas é dos remédios contra as pessoas que tem algum transtorno mental também chama psicofobia então cuidar disso né então lembrar que a casa espírita tem esse tratamento a gente pode deve buscar ajuda tá? quando for necessário né esses dias eu não estava legal foi também muito ataque e aí eu fui também e o presidente não vamos lá vamos lhe atender e a gente está lá fazendo tratamento uma vez por semana feliz da vida agradecendo a Deus pelos recursos da espiritualidade também tá? então vamos em frente aqui bom então sobre a obsessão espiritual a gente fez esse resumo pra vocês e tem a outra palestra que é sobre desapego e dificuldades financeiras então lembrar meus amigos que nessas épocas de crise é muito comum que haja crise não é a primeira vez que o Brasil passa a gente já teve várias e superou os Estados Unidos já teve uma grande crise hoje está ótimo a Europa também então a gente vai superar essa crise não fiquem tristes não e é muito bom porque crise é a oportunidade da gente aprender a viver com menos não é? economizar mais desperdiçar menos e aí quando passar a crise o dinheiro vai sobrar pra gente investir pra gente melhorar não é? tanta coisa ajudar a casa espírita as nossas federativas também aqui no caso as USES não é? então a gente tem essa oportunidade não é pra ficar tristinha ou não tá? ela vai passar uma vez Chico estava muito triste e aí Emmanuel trouxe um recado de Maria de Nazaré pra ele ela disse isso tudo passa e isso também passará ele ficou muito feliz colocou um cartaz no quarto dele logo numa parede na hora que ele acordava de manhã lembrava dos problemas viu o cartaz tudo passa isso vai também e foi passando foram passando e passaram todos e ele ficou muito feliz e um dia ele estava radiante com muita alegria contando causos etc e aí Emmanuel diz Chico essa alegria toda também passa vamos trabalhar vamos trabalhar e ali vai o nosso Chico não é? com altos e baixos ele teve também episódios de depressão ele conta também olha quanta gente boa teve depressão a gente vai ver aqui quantos depressivos famosos também então tem pessoas e a gente vai aprender com Jesus meus amigos Jesus foi o homem que mais exerceu viveu o desapego que a gente teve notícias vários outros missionários que ele nos enviou ensinaram também Buda, Confúcio muitos outros Confúcio dizia que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens muitas propriedades não é quem precisa de pouco para ser feliz esse é o mais rico de todos Chico dizia eu tenho a felicidade de aprender a viver com pouco perguntaram porque ele não ficava com alguns direitos autorais pelo menos de algum dos seus livros Marcel Souto Maior perguntou ele disse é porque eu já tenho alegria de viver com pouco já aprendi a ter o contentamento com pouco como está lá João Batista falando para os soldados soldados contentai-vos com o vosso soldo alegrai-vos não é se acomodar não mas pelo menos agradecer a Deus ficar feliz por essa oportunidade por aquele recurso tanta gente abaixo da linha da miséria órfãos sem ter o que comer sem ter água potável na África subsaariana lá que o Fraternidade Sem Fronteiras está ajudando os pais morreram mais de 800 mil crianças órfãs criança cuidando de criança porque os pais morreram de AIDS malária ou na guerra civil e a gente pode ajudar lá o nosso dinheiro é uma fortuna de 50 reais por mês você dá alimentação dá material didático e ajuda a pagar o professor para que aquela criança tenha comida estudo e material didático olha que coisa maravilhosa 50 reais só por mês muito bom não é? vamos ajudar lá o Fraternidade Sem Fronteiras também quem quiser então a gente aprende a viver com menos e Jesus viveu o desapego ao máximo não tinha roupa de luxo e os soldados romanos arrancaram a sua veste que era uma veste bonita uma túnica bonita para deitar sorte para ver quem ficava com aquela veste ensanguentada Jesus tinha carro bicicleta cavalo SP2 nem ônibus não tinha era apenas estradas escaldantes da Galiléia Jesus tinha casa não tinha casa hospedava-se na casa de Pedro e dizia as raposas tem suas tocas e as aves dos céus tem seus ninhos mas o filho do homem não tem a pedra onde reclinar a cabeça e era feliz Francisco de Assis era feliz Jesus não tinha amigos porque todos os seus discípulos o abandonaram com exceção de João que era apenas um jovenzinho Jesus não tinha dinheiro quando é para pagar o tributo ele paga mas recorre a ajuda espiritual manda Pedro pescar um peixe ele encontra um estáter uma moeda vai para pagar as de dracmas o tributo do templo que ele pagava também o tributo do templo ajudava a sinagoga dele e assim por diante tudo meus amigos vocês imaginarem a gente quer a fama quer a glória do mundo qual foi a glória que ele recebeu? uma coroa de espinhos um cetro de cana e como trono o madeiro infamante da cruz Jesus renuncia até a sua vida não só a sua morte mas deu a sua vida pela humanidade e a gente quer receber muito mais do que Jesus recebeu não é? será que a gente é melhor do que o Cristo? a gente se revolta porque não tem os bens materiais e os bens materiais tem pesquisa científica mostrando que riqueza não traz felicidade traz conforto traz status mas não traz felicidade muitos ricos milionários até a maioria deles inclusive sofrendo de depressão então vejam como a gente se ilude e ele vem dar o exemplo e até o maior tesouro talvez que a gente possa ter depois da vida a sua mãezinha Maria de Nazaré no alto da cruz ele vai dizer filho eis aí tua mãe mulher que era uma maneira bem respeitosa de tratar as mulheres naquele tempo mulher eis aí teu filho até a sua mãe ele doou para a humanidade então ele viveu o desapego ao máximo nos ensinando o caminho da verdadeira felicidade não é que a gente não tem que vender tudo e dá para os pobres mas é colocar os nossos bens a serviço de Deus é não ser escravo dos bens é ter a utilidade providencial da fortuna como diz o evangelho escundo espiritismo e lembrar que a prova da riqueza é mais perigosa do que a prova da pobreza porque ela é o supremo estimulante do orgulho do egoísmo e da vida sensual é uma das provas mais difíceis para o espírito é a prova da riqueza então vamos ter a estar atento a isso então nessa palestra a gente explora isso muito bem com bastante tempo uma hora e vinte só sobre esse tema depois a gente fala sobre autoconhecimento e iluminação interior porque o espírito Santo Agostinho vai dizer que a maneira mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal é o autoconhecimento vai ensinar lá a revisão diária que é importante a gente estudar e vamos buscar nessa palestra que acabou virando um seminário de seis horas de duração vamos buscar técnicas na psicologia na psicanálise conhecimento sulfido do oriente como o eneagrama vamos buscar conhecer os mecanismos de defesa do ego que a psicanálise estuda vamos estudar o livro a doença como caminho mostrando que as enfermidades também falam sobre o nosso psiquismo nos ajudando a nos conhecer vamos citar o Pé Fouca de Eva Perracos uma ferramenta de autoconhecimento muito interessante mediúnica apesar de eu não ser espírita para que a gente tenha mais recursos de fazer o autoconhecimento e vamos estudar em profundidade o orgulho e suas máscaras que é um dos maiores defeitos que a gente traz então quem tiver interesse procura depois tem também a palestra depressão e mediunidade porque alguns casos de depressão tem sensibilidade mediúnica associada eu conheço alguns casos de pessoas que disseram Nazareno eu tinha depressão depois que eu comecei a trabalhar como médium ou como doutrinador esclarecedor dialogador que a gente chama hoje acabou a depressão e a gente vai lembrar então lá no livro a Gênese que completou 150 anos hoje da sua publicação ela vai dizer o seguinte que tem uma profecia de Joel e também está em Atos dos Apóstolos que fala assim no final dos tempos que não é final do mundo é final de uma época começando uma época nova de regeneração eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos vossas filhas profetizarão profetizar é dar comunicação mediúnica vossos velhos terão sonhos vossos jovens visões até vossos servos profetizarão mostrando que a mediunidade é ficar cada vez mais comum na atualidade nessa época da transição planetária o que é bom porque serve como chamado porque a gente está tão distraído Jesus fala que no final dos tempos muitos estarão distraídos com o consumismo com as redes sociais com a novela com o futebol com o jornal a gente não tem tempo para se espiritualizar que aí vem amiga depressão e faz a gente parar para um pouquinho vamos lá vamos fazer vamos buscar a nossa espiritualidade vamos buscar respostas então se a gente descobriu que a depressão está nos ensinando a gente dá um salto na nossa evolução espiritual ela vai nos ajudar ela não está Deus só permite o mal que a gente colhe o mal que a gente semeou porque sabe que dali vai nascer um bem muito maior tá? então vamos enfrentar tudo isso com muita paciência e com coragem e aí lembrar que a gente pode trabalhando como médiums vamos ajudar muitos espíritos desencarnados vamos conquistar muitos amigos no mundo espiritual vai ter uma festa lá a gente aplaudindo cantando quando a gente chegar no mundo espiritual lá e nos ajudando aqui na terra e vamos também já que a gente ajudou os outros os espíritos que nos perturbam também vão ser ajudados em outras reuniões ou até mesmo na nossa própria reunião então a gente vai resolver muitas questões espirituais trabalhando como médium e diz Ivone Pereira que aqueles médicos que trabalham atendendo suicidas tem grandíssimo mérito junto à divindade esses médicos vão chegar muito bem no mundo espiritual poder atender os nossos irmãos que desencarnaram pelas portas do suicídio tá bom? então vamos lá em frente aí tem uma outra palestra chamada auto perdão felicidade sem culpa porque alguns casos de depressão era o meu caso a gente traz sentimento de culpa de outras vidas inconsciente inclusive então aquelas pessoas que são entre aspas muito boazinhas boazinhas que a gente não é bom a gente é mal ainda podem estar trazendo sentimento de culpa era o meu caso então tudo que me pediam eu fazia eu era advogado na época e meu psicólogo detectou isso ele lendo você olha você chega no seu escritório e tudo que as pessoas pedem na arena você faz isso? claro e aquilo outro? também e aquela outra tarefa? claro porque não e aí você acumula uma pilha de pendências e o seu inconsciente registra irresponsável você vai perder o prazo você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros e isso diminui a sua energia pela metade então essas pendências nossas a nossa agenda cheia de coisa procrastinada que a gente fica deixando para amanhã para amanhã não é legal empurra tudo então bota tudo para 2019 logo e bota só o que você dá conta divide lá para ficar melhor é bom aprender a administrar o tempo porque essas pendências também nos atrapalham roubam a nossa energia e por que que eu fazia isso? porque eu não me amava sentimento de culpa de vidas passadas então como eu não me amava porque não me perdoava eu queria receber o carinho das pessoas o amor os aplausos e até uma psicóloga ela há alguns anos ela dizia você sabe por que você dá palestras? eu achei que ela fosse falar que era por causa da vaidade não é? porque todo palestrante é meio exibidozinho não é? faz parte da vida fazer o que? não é? mas a gente vai trabalhando é importante ter consciência disso e trabalhar e ali ela e ela disse não, não é por causa disso não e eu disse o que é? é porque você tem problema de baixa autoestima ela disse como é que é isso? ela disse isso é um mecanismo de defesa do ego chamado compensação você tem problema de autoestima e o que é que você faz? você dá palestras para compensar a autoestima que não está boa e aí você tem o reconhecimento dos amigos não é? o carinho das pessoas e aí você fica se sentindo melhor mas você tem que tratar é a autoestima que não está boa não é ficar compensando não são 29 mecanismos de defesa do ego que a gente estuda esse é um deles a compensação olha que coisa curiosa e eu achando que era missionário de Jesus era problema de autoestima olha como a gente não se conhece então a gente tem que lembrar aí aquele meu psicólogo lembra do psicólogo maior que o mundo já conheceu há dois mil anos ele nos ensinava que o vosso dizer seja sim sim não não porque tudo que ultrapassar dali vem do mal então aprenda a dizer não trabalha essa culpa e aprenda a dizer não porque tem é amar ao próximo do mesmo modo que você tem que aprender a amar a si mesmo não é? mas não é para ficar dando dizer não para todo mundo também não é? calma lá é para vir trabalhar na casa espírita porque o nosso remédio vem para cá vem para cá buscar o remédio o remédio espiritual e isso acabou virando um seminário chamado auto amor felicidade e auto perdão de seis horas de duração também que a gente explora essa temática lá também tá joia? então quem quiser também tem esse seminário do auto amor aí depois tem uma palestra chamada cura pelo amor e pela compaixão mostrando como a caridade cobre realmente uma multidão de pecados e olha aqui eu trouxe aqui o outro slide que tem os benefícios da caridade olha quanto benefício que a gente que é o maior beneficiado somos nós não é quem recebe não olha promove a saúde diminui os radicais livres diminui o estresse também não é? ela combate dores crônicas combate depressão trabalho voluntário trabalho no bem aumenta a longevidade a gente vive mais quatro anos do que as pessoas que não fazem trabalho voluntário vicia diz o psiquiatra doutor Sérgio Lopes lá do Rio Grande do Sul um palestrante muito querido também porque libera dopamina a gente fica tão bem meus amigos quando a gente vai fazer caridade teve um senhor muito rico um fazendeiro que na época ele já tinha até aviões que não era comum e aquele homem milionário foi conversar com o Chico Xavier Chico olha eu não sei o que eu faço eu tenho tudo tenho mulher tenho filhos tenho dinheiro tenho fazendas tenho até avião Chico mas eu não tenho felicidade eu vivo com depressão o que eu faço? Chico olhou pra ele diz fulano é porque falta em você a alegria dos outros a alegria dos outros quando a gente é capaz de proporcionar alegria para os outros aí a gente fica muito feliz e faz muito bem a gente fica com a consciência tranquila alma em paz vê que os nossos problemas são destamina a gente não até esquece dos nossos problemas querendo ajudar os outros quando a gente tira a lente de aumento a lupa do nosso umbigo e começa a ver o mundo ao nosso redor como faz bem meus amigos a gente conquista amigos é tão prazeroso fazer o bem porque a gente chama os amigos lá do estudo vamos fazer um trabalho social vamos visitar tal instituição aí a gente reúne o pessoal vamos só um carro dois carros três e aí vai todo mundo junto reencontra os amigos aí vai fazendo fofoca mas fofoca fraterna fofoca fraterna vai batendo papo sorrindo aquela coisa engraçada quando termina o trabalho voluntário como no Brasil tudo acaba em pizza a gente vai comer a gente vai para um restaurante vai para uma padaria e faz aquela festa o pessoal vai maravilhoso não é nada cansativo a gente vai com os amigos vocês vão se engajar engaje-se hoje mesmo procure saber quais os trabalhos sociais aqui da casa e venham participar com a gente tem casa que tem trabalho com idosos com criança com presidencia penitenciário com crianças com tudo tem muita atividade distribuição de sopa e etc muita coisa legal atrai os bons espíritos nós já vimos aqui livro dos médios 252 afasta os maus espíritos cobre a multidão de pecados e é o único critério para a salvação a única coisa que Jesus pediu para separar é o único critério que é para separar os bodes das ovelhas ou seja os espíritos endurecidos no mal que emigrarão daqui para outros planetas e não terão mais autorização de reencarnar na terra daqueles que vão continuar reencarnando e que aqui vai se tornar um mundo muito melhor um mundo de regeneração onde não poderiam entrar os espíritos maus e aí com o único critério tive fome e me deste comer tive sede e me deste beber estava nu e me vestia estava estrangeiro era imigrante estava lá na Venezuela passando morrendo de fome a população perdeu mais de 10 quilos a população toda perdeu mais de 10 quilos lá crianças morrendo de fome lá lá no fraternidade sem fronteiras lá em boa vista que a gente tem um posto de atendimento aos refugiados a gente coloca lá comida para as pessoas e aqueles homens e mulheres olham para o prato e começam a chorar e não querem comer porque lembra das suas famílias que deixaram na Venezuela sem ter um grão de arroz para comer um salário mínimo só compra 2 quilos de arroz lá e não tem no supermercado não tem remédio não tem nada eles vêm para cá e agradecem pelo SUS porque lá não tem médico não tem remédio não tem mais nada os médicos vêm para cá engenheiros pessoas cultas e preparadas e vêm para cá e a gente está arrumando transporte para eles para eles virem para outras cidades arrumando emprego conheçam o trabalho do fraternidade sem fronteiras fraternidade sem fronteiras .org.br e ajude também os nossos irmãos porque Jesus um dia foi refugiado quando Herodes manda matar as criancinhas até dois anos de idade o anjo fala a José para ele se refugiar no Egito quando ele vai para o Egito eles chegam lá pobres e lá no Egito não tinha ninguém dizendo não aqui é Egito first Egito em primeiro lugar o resto não se vira não acolheram Jesus menino refugiado então a gente ia ajudar estava preso o enfermo e fostes me visitar Jesus coloca a caridade então não precisa ser espírito não precisa ser católico não precisa nem acreditar em Deus não precisa ser batizado não precisa aceitar Jesus não precisa pagar o dízimo tem que fazer o que ele pediu o que ele pediu? caridade e lá na questão 886 Allan Kardec pergunta qual o conceito da caridade como a entendia Jesus? eles vão dizer benevolência para com todos ser bom para todos isso é caridade para a gente não é só esmola é muito mais que isso nem precisava dizer mas isso é tão importante que eles reforçam indulgência para com as imperfeições alheias misericórdia clemência com o defeito do próximo porque também nós precisamos de misericórdia e o último que não precisava dizer também porque quem é benevolente também já perdoa perdão das ofensas não precisava dizer mas é tão importante porque é perdoar é para que Deus os perdoe se não perdoares aos homens também Deus não vos perdoará os vossos pecados então aí está o caminho é esse não é? então é o único critério para a salvação é a prática do bem Nazarene terá que tem alguma vantagem alguma recompensa tem várias olha o que Jesus fala a Pedro em Marcos 10 28 a 30 ele fala assim Simão tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim ou do meu evangelho recebereis incêntuplo cem vezes mais desde agora agora aqui na terra com perseguições e no porvir a vida eterna lá o Espírito Verdade que é Jesus muitos estudiosos defendem ele vai dizer também aos espíritas estes receberão incêntuplo tudo aquilo que houverem esperado lá no mundo espiritual está lá no capítulo 20 item 5 os obreiros do Senhor então o melhor investimento que existe é trabalhar com Jesus para Jesus cem vezes mais e a alegria dos espíritos superiores é muito melhor do que os prazeres efêmeros passageiros da terra que a gente tem alguns minutinhos só então a gente valorizar então está aqui alguns benefícios da caridade tem até mais mas o tempo não vai permitir a gente comentar tá bom aí tem a palestra doenças, saúde e tratamentos espirituais que a gente aprofunda um pouquinho porque que a gente adoece qual o propósito da enfermidade tem uma palestra que eu gosto muito chama Jesus e a alegria de viver e nessa palestra a gente aprende que tudo que a gente achava que era ruim com o espiritismo fica bom tudo que a gente tinha raiva não gostava etc a feiura a pobreza filho difícil o umbral tudo tudo fica bom tudo se torna uma coisa maravilhosa se der tempo a gente tira o medo de vocês ir para o umbral vocês tem medo de ir para o umbral? tem não? ou é porque já estão conformados que vão? às vezes o problema é esse a gente já está conformado que vai aí não está mais não está mais preocupado com o medo do umbral tá? mas essa palestra é muito bonita bem para cima e mostra como a doutrina espírita é maravilhosa e revolucionária mesmo em tudo que a gente achava ruim aqui na terra tem a palestra Jesus o maior psicólogo do mundo mostrando como o evangelho é um verdadeiro tratado de psicoterapia para a gente não é? Jesus realmente é o maior de todos aí tem uma palestra também sobre suicídio verdades e mitos tá? mostrando que a gente às vezes não está abordando bem isso e tem muita gente chegando na casa espírita que o pai cometeu suicídio que o irmão se suicidou então a gente tem que saber acolher essas pessoas orientar direitinho mostrar que olha realmente só é suicídio quando a gente tem consciência do erro tem pessoas que tem hoje possessões pessoal Kardec não queria utilizar a palavra possessão espiritual lá no livro dos médiuns ele só usa subjugação moral ou física mas depois no livro Agêneres ele vai encontrar tantos casos tão graves que a pessoa não tem realmente como resistir quase que ele vai dizer que era possessão espiritual quando a gente lê aquele livro Libertação de André Luiz tem o caso da Margarida pessoal ela está prostrada numa cama com vários espíritos ovoides que perderam a forma perispiritual transitoriamente colocado sobre a sua cabeça vampirizando as energias dela tem dois espíritos hipnotizadores 24 horas se revezando insuflando pensamentos de ódio de depressão de tristeza de suicídio nela se ela cometesse o suicídio ali eu tenho certeza que os atenuantes dela eram enormes porque ela estava num caso de possessão espiritual então hoje não, como é que foi? não, meu pai tomava tudo que era remédio mas não resolvia Nazaré fez de tudo não sei o que num ato impensado aí a gente vai falar que Deus nunca está pobre de misericórdia que Maria de Nazaré é a mãe de Jesus com a legião de trabalhadores dedicados é quem se dedica pessoalmente a atender esses nossos irmãos e eles vão ter oportunidade de reencarnar e a gente vai receber esses irmãos e nossas famílias vamos ter filhos e vamos ajudar esses irmãos e não é verdade que todo mundo vem com sequela não diz o livro dos espíritos alguns começam a espiar a prova imediatamente outros só na outra reencarnação e várias pessoas cometeram suicídio e reencarnaram bem olha eu estou bem não estou eu fui suicida não estou bem não sou bonitinho até brincando né a Ivone do Amaral Pereira cometeu suicídio três vezes e ela reencarnou bem ela era médium não é o maior o maior sofrimento da vida dela eu acho que foi ela não poder se casar ela não conseguiu se casar e ter conhecido o grande amor da vida dela reencarnada só que ele era muito mais jovem na Polônia se corresponde em Esperanto e ele apaixonado vem batendo no Brasil e ela não vai ao encontro dele porque ela sabia que ele já era casado e tudo e não era para eles estarem juntos esperou chegar no mundo espiritual porque lá eles iam poder se reencontrar então se você não encontrou aquele grande amor da sua vida fique com o seu maridinho mesmo fique com a sua esposinha mesmo lá no mundo espiritual você encontra está lá ele esperando é que nem alívio o Emmanuel o Emmanuel aqui na terra e ela lá esperando por ele a gente vai encontrar com esses espíritos que a gente quer mais bem assim que a gente se dá melhor que as vezes o casamento aqui realmente não é fácil vamos lá vamos em frente lembre que vocês não tem mais problemas a partir de hoje vocês não tem problemas não tem dificuldades não tem crise não tem limitação vocês tem desafios evolutivos que é muito mais chique então ao invés de reclamar do marido da esposa do filho da sogra a gente não reclama o que é que a gente fala a gente fala assim fulana olha você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nessa encarnação eu devo ser um espírito muito nobre para Deus me confiar essa missão tão difícil e tal para ajudar esse meu marido porque a gente aprende está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação para o nosso crescimento espiritual olha então não digo mais que vocês têm inimigos desencarnados obsessores espirituais não digam assim que você tem personal trainers espirituais que só gente chica que tem personal trainer não também tem os personal trainers quem foi que trouxe vocês para a casa espiritual não foi o personal trainer não eu fui uma turma boa de personal então não tenham medo não se preocupem eles estão sem saber estão sendo instrumentos da justiça divina e estão nos ajudando a buscar respostas a não estarmos tão distraídos não é? e aí em todos os nossos box ou CDs ou pendrives a gente coloca palestra sobre reencarnação segundo a Bíblia é ciência e palestra sobre se a Bíblia condena ou não o Espiritismo para ajudar a gente a lidar melhor com as críticas não é? então a gente vai aprender hoje o conceito de depressão principais causas os perigos do diagnóstico depressivos famosos tratamentos da depressão e vamos terminar com o poema onde está Deus ou mais algum que a gente aguarda o que é que vem a espiritualidade nos falar bom pessoal depressão não é tristeza não tá? tristeza é normal é saudável quem não só quem não fica triste são os psicopatas esses não ficam tristes não tem remorso etc mas a depressão é só quando é uma tristeza muito profunda muito longa a pessoa não consegue sair dela tá? se a gente perdeu a mãe a gente vai ter que passar pelo luto é um período mesmo natural se dá muito difícil pode buscar a ajuda de um profissional não é? de uma medicação etc mas a gente vai ter momentos para exercitar esse desapego não é? e deixar o nosso ente querido retornar ao mundo espiritual porque ele também precisa começar uma vida nova lá lá que é a verdadeira casa e não ficar prendendo ele aqui fazendo ele sofrer porque ele vê a gente sofrendo então deixa o nosso ente querido ir Jesus falou deixar aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos deixa que o mundo espiritual vai cuidar deles eles estão bem melhor do que nós tá? vamos em frente tá? deixa eles ficarem felizes porque eles vão cortar o cordão umbilical com a gente aqui não é? eles também sentem muita saudade e eles são mais impressionáveis eles sentem com mais força os nossos pensamentos então depressão e também depressão pessoal só sabe o que é depressão quem já passou por ela não vamos mais criticar não porque hoje nós somos cerca de 500 milhões de depressivos diagnosticados no planeta meio bilhão de pessoas é a maior causa de falta no trabalho é a principal causa junto com o materialismo com o ateísmo não é? que antigamente tinha depressão mas não tinha tanto suicídio porque as pessoas tinham religião hoje não tem mais não acreditam mais em nada então muito cuidado vamos defender mais o ateísmo não porque essa sua doutrina o fruto dela é o suicídio é a corrupção é o crime etc é o aborto etc então nada de ateísmo não tá? então não é fraqueza não é preguiça pode até ter preguiça junto mas por que que aquele jovem está desmotivado para trabalhar? para ir para a escola que é tão legal para sair com os amigos etc para ajudar em casa tem que tem que saber qual é a causa daquilo Kardec não ficava no efeito a preguiça é um efeito com a causa então em vez de dizer que vai quebrar a cama do depressivo não o Marlon Hay que é um psicólogo lá do Paraná muito competente também espírita ele vai dizer que uma senhora fez uma abordagem diferente o filho dela estava com muita depressão não mãe eu quero ficar no quarto aqui quero me deitar e ficar com a luz apagada o que é que ela fez? meu filho pois eu vou ficar aqui deitado ao seu lado sofrendo junto com você porque eu te amo ficou deitada lá daqui a pouco ele não mãe mas vamos levantar bora bora aí pegou no braço da mãe não é uma pegada diferente? será que não é mais amoroso assim? porque você quer ajudar você fica aconselhando só que você reaja rapaz desse demônio aí a pessoa não consegue reagir ela não consegue não é que ela não queira você acha que a gente quer ficar com depressão? a gente não quer a pior coisa que tem pessoal e a pior das coisas é a falta de esperança por isso que é tão importante a fé porque a fé é que proporciona esperança mexe na afetividade a pessoa não sabe nem mais se ama a esposa os filhos nada é assim toma um remédio doutor não sei que um dia que eu estava com a cabeça se eu amo minha esposa eu adoro meus filhos mexe na afetividade é um transtorno da afetividade importante saber disso também então só quem já passou é que sabe como é grave então é a doença vamos tratar com uma enfermidade buscar ajuda porque a pessoa pode ir para o suicídio está certo? e ela pode ser confundida com outras doenças por exemplo é muito comum confundir a depressão com a depressão bipolar que o nome correto dela é transtorno afetivo bipolar o TAB e é importante saber porque o remédio é completamente diferente se você der o o antidepressivo para mim que eu tenho um transtorno bipolar eu vou ter um surto de mania aquela fase que a gente fica muito eufórico muito acelerado então a gente tem que usar um antipsicóticos e um leve chamado estabilizador de humor são muito eficientes você toma de manhã de tarde de noite você já está bem é muito legal não é? são medicamentos muito poderosos e eficientes hoje e o antidepressivo não é diferente ele demora 10 dias 15 dias para começar a fazer efeito então antidepressivo é muito bom combate ansiedade tem um antidepressivo específico para ansiedade olha que coisa legal e ainda emagrece olha que maravilha eu sou louco para tomar depressivo não posso porque emagrece olha que coisa boa e ali a gente vai verificando conhecer e hoje muitos casos que eram chamados de depressão na verdade são transtorno bipolar é porque o bipolar também ele não fica só eufórico alegre falante não gastando muito não muito corajoso e é perigoso porque esse comete muito suicídio esse vai muito para as drogas então antes de mandar para a clínica de desintoxicação hipotratamento mesmo a gente tem que descobrir qual é a doença que está preenchendo aquele vazio interior e às vezes é uma depressão é um transtorno bipolar transtorno de ansiedade generalizada a pessoa vai para o cigarro vai para a maconha tem que ver qual é a comorbidade transtorno obsessivo compulsivo e etc e outros conflitos que a gente está a tratar é a chamada comorbidade a dependência é só um efeito colateral por isso que tem gente que experimenta e não vicia porque não tem a doença ao lado a comorbidade não tem depressão etc então cuidado no diagnóstico porque então muita gente hoje que é bipolar na verdade achava que era só depressão unipolar ou depressão maior tá não porque às vezes fica irritado fica ansioso angustiado então é interessante porque a medicação é diferente e é muito eficiente também o estabilizador de humor anemia profunda falta do ferro a gente fica fraco parece depressão mas não é questões hormonais o T3 o T4 o TSH o hipotiroidismo pode provocar depressão fraqueza você acha que a pessoa ela não está com depressão ela está com problema hormonal tem que ver como é que está a tiroides será que não tem um tumorzinho no cérebro não na pituitária na hipófise prejudicando a produção hormonal como é que estão as adrenais e a gente vê porque o hormônio faz muita diferença tem muita gente fazendo suplementação com testosterona os homens progesterona as mulheres tem uns bioidênticas agora o pessoal que entende da área aí eu uso um fitoterápico que aumenta a testosterona que o meu urologista passou e ele ajuda na depressão fortalece os músculos dá mais disposição também olha que legal então vejam que os hormônios tem muito a ver é muito comum a depressão pré-parto depressão pós-parto porque os hormônios oscilam muito na gravidez e é muito comum quando as mulheres todos os meses passam por um episódio uma tal de TPM que provoca muita indignação na gente nos maridos pessoal a mulher fica diferente você jura que ela está obsediada até o gato sabe quando a patroa está naqueles dias ele nem chega perto da patroa ele fica ali de longe assim então vejam é importante a gente conhecer e uma amiga minha perguntou você sabe que é TPM não é tensão pré-menstrual não ela disse não TPM significa tenha pena de mim tal sofrimento que ela sofre muitas mulheres sofrem de TPM então vejam hormônios não é o obsessor é hormônios tem que verificar como é que está a questão hormonal tá a falta da vitamina B12 o excesso também provoca problemas psiquiátricos tá verminoses tratamentos médicos fazendo uma quimioterapia uma radioterapia a pessoa fica fraca tem que ver é natural não é depressão propriamente alergias alimentares você é celíaco pode incomodar o glúten também alguns defendem eu tirei o glúten mas a única vantagem foi emagrecer emagrecer você emagrece bem tirar o trigo aveia o painço essas coisas centeio ajuda a emagrecer diminuiu o carboidrato síndrome de abstinência de drogas então largou a cocaína largou o crack às vezes tem que usar um antidepressivo para a pessoa não ficar ruim porque ela vai ficar com depressão questões climáticas aqueles invernos muito prolongados a escuridão etc que ele também mexe com a gente o nosso corpo tem as estações do ano também de altos e baixos a maioria de nós tem altos e baixos tem até a personalidade ciclotímica que não chega a ser um bipolar mas a gente tem altos e baixos é natural então interfere também eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca e outra que mora na Califórnia não sei se vocês sabem mas nós os cearense nós temos um plano de dominar o mundo então onde você for tem cearense é uma coisa impressionante uma coisa impressionante consequência de abortos é muito comum então lá nas regiões muito frias lá como a Dinamarca tem muita depressão na Suíça muita depressão tem dinheiro sobrando todo mundo é rico lá tem tudo o que precisa é onde tem mais suicídio no planeta no Japão também vejam que não é riqueza que traz felicidade mesmo não é? então aí eles fazem tratamento com luz muito forte fototerapia para tratar a depressão também não é? consequência de abortos então é muito comum a pessoa faz aborto aí fica com sentimento de culpa ele desenvolve uma depressão então muito melhor a gente teve uma gravidez não planejada não é? tem a gestação vai ser muito bom para você você vai evitar problemas de saúde graves vários tipos de câncer de mama câncer de útero problemas graves aborto não é solução só piora a situação da mulher é uma morte cruel da criança do bebezinho que não tem como se defender não é? e ali a gente vai ajudar quando no finalzinho da gestação quando o seio está preparando para produzir o leite aquela é a maior proteção que existe contra o câncer de mama tem médico recomendando as mulheres engravidar porque protege contra o câncer de mama amamentar então é excelente para o câncer de mama várias pesquisas mostrando isso ninguém divulga não é? que todo mundo quer legalizar o aborto tem gente ganhando dinheiro para isso muito dinheiro então tem que investigar conhecer o outro lado da história conheçam lá eu tenho uma palestra só sobre legalização do aborto não falo sobre mostra cenas fortes não nada é bem bacana para você ter mais argumentos para dizer olha eu sou contra a legalização do aborto aí a mulher se protege contra várias doenças evita ter vários problemas espirituais encarnatórios obsessões suicídio aumenta 155% o índice de suicídio dependência química esquizofrenia várias doenças evita uma depressão o resto da vida e aí ela não pode entregar a criança para a adoção está lá no estatuto da criança do adolescente hoje uma lei de 2016 a mãe não é obrigada a ficar com a criança se ficar melhor mas ela pode entregar para a adoção é a adoção é rápida porque criança recém-nascida todo mundo quer recém-nascida e ela vai fazer uma caridade muito grande para aquele espírito que estava sofrendo muito o mundo espiritual precisava reencarnar e a gente se comprometeu com ele de recebê-lo aqui como filho e ainda vai fazer uma grande caridade para aquele casal que desejava muito ter filhos e não consegue eu sei o que é isso porque a gente ficou mais de três anos tentando engravidar e não conseguia até que a gente começou a ajudar as crianças o Lazinho Chico Xavier o Fraternidade Sem Fronteiras começamos a trabalhar numa casa lá em Brasília o Instituto Vida Bezerra de Menezes que é especializada em defender a vida ajudar gestantes carentes um mês que a gente entrou a gente já tinha feito fertilização inseminação tudo não, nada resolvia um mês que a gente entrou no trabalho voluntário lá a minha esposa engravidou naturalmente sem nenhuma técnica foi até uma surpresa para ela porque a caridade cobre uma multidão de pecados porque muito amor seus pecados foram perdoados olha que coisa maravilhosa e aí alegria lá de casa é alívio agora com nove meses é linda minha filha juro você não é porque eu seja pai não, mas é linda puxou a boniteza do pai puxou a boniteza cearense do pai então evita aí tudo quantos problemas a gente pode evitar e fazer três grandes caridades com você com a criança e com o casal tá questões climáticas consequência de aboço mediunidade a gente já falou influências espirituais também não é e tem dois tipos quando tem um motivo é chamada reativa então desempregou separou do marido não é perdeu um ente querido perda de emprego etc e tem a não reativa tem gente que não precisa de motivo para ficar triste é o meu caso eu não preciso de motivo para ter euforia ou ter episódio de depressão coisa curiosa não tem gente que já nasce com isso eu acredito que para mim é minha expiação não é uma prova não a maioria das pessoas é uma prova para mim é uma purificação é uma expiação e André Luiz diz que a doença funciona não é como um dreno energético colocando para fora as desarmonias do nosso corpo espiritual e eu preciso preciso arrumar meu perispírito eu não cometi o suicídio preciso arrumar ele é como se fosse um aspirador de pó e colocando naquele às vezes um tumor levando tudo de ruim para fora por isso que nem todo mundo fica curado porque às vezes a doença já é o nosso próprio tratamento do perispírito que a gente está aqui para purificar o perispírito e André vai dizer também não é que a encarnação no corpo físico funciona como um carvão como um filtro como uma esponja maravilhosa que vai absorvendo as imperfeições do corpo espiritual e a gente vai sair daqui muito melhor voltar para casa com o perispírito zerado não é? então nem todo mundo vai ficar curado porque curas vai ter em toda parte aqui nos católicos nos protestantes porque Deus seria injusto se só os espíritas tivessem curas então tem em toda parte está certo? e aí pode provocar alcoolismo uso de outras drogas enxaquecas alergias tudo ligado a depressão fibromialgia diminuição da imunidade olha como é importante tratar a depressão porque a pessoa vai adoecer mais fácil vai gripar mais fácil não é? quantos poetas morreram os românticos porque não tinham antibiótico na época e o suicídio então a gente tem que combater e olha aqui para a gente ir para o nosso intervalo quanta gente boa teve depressão olha aí Sócrates e Platão tiveram melancolia diz Aristóteles Shakespeare Abraão Linco o mais extraordinário presidente dos Estados Unidos da América tinha depressão bipolar aliás grande bipolar Santos Dumont o pai da aviação Leão Tolstói Eugênio Russo com QI de 190 Virginia Woolf também bipolar de Galena Poi Freud até Freud teve depressão Jung o grande psicanalista olha aí depressão também ele revela Beethoven aquele Beethoven ele vivia da música era muito pobre era feinho coitado cabeçudo parecia que era cearense e ele tinha aqueles amores impossíveis se apaixonava pelas moças e teve uma linda uma jovem da nobreza chamada Elisa aí ele compôs uma música gênio da música mandou uma para ela em forma de carta partitura ela pediu para alguém tocar se encantou com aquele gênio da composição e aceitou e conheceu o admirador secreto quando ela chegou lá que viu a joinha pobre ainda mais pobre aí ela não quis saber dele o que é que ele faz mergulha na depressão e vai compor agora o segundo movimento da música Far Elise para Elisa e aí você chora junto com Beethoven mas aí ele canalizou aquela energia para a música se recompõe e no final você tem o último movimento também ele já recomposto da música olha que coisa curiosa e ele começa a ficar surto na sexta sinfonia ele não escutava nem as badaladas dos sinos da igreja mas mesmo surdo e mesmo depressivo ele vai compor ode a alegria tributo a alegria a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu surdo depressivo e pobre o maior compositor talvez de todos os tempos Francisco de Assis quando ele era rico via nas baladas foi para a guerra voltou caiu numa depressão de quase um ano e foi naquela noite escura de quase um ano que ele percebeu o brilho das estrelas do irmão Sol da irmã Lua do irmão Vento e vai se converter ao Evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes vai se tornar o homem cristianíssimo imitando Jesus ao pé da letra do Evangelho e nunca mais vai ter depressão sem nenhum bem passando fome frio ele cantava o cante com as criaturas veja o que é que a depressão pode fazer com a gente ela agiu para ele despertar é a chamada depressão iniciática para a gente daquele salto na nossa evolução tem muito mais gente eu trouxe só mais alguns Mahatma Gandhi a grande alma padre Marcelo Rossi esse grande trabalhador também Mary Mor uma das mulheres mais lindas que o mundo já conheceu rica, famosa, talentosa Elvis Presley também um homem que encantava as multidões riquíssimo vai desencarnar no álcool e nos barbitúricos por causa da depressão Elizabeth Tello os humoristas Charles Chaplin o do Carlitos Jim Carrey Robin Williams que vai para o alcoolismo por causa da depressão e por causa dos dois vai para o suicídio os humoristas quantos humoristas tem na verdade depressão no fundo Napoleão Bonaparte o grande general Hans Christian Anders Honoré de Balzac Scott Fitzgerald Ernest Hemingway Agatha Christie Mark Twain Sting Mozart Van Gogh Tchaikovsky Vitor Hugo Winston Churchill Fernando Pessoa a JK Rowling a criadora da série do Harry Potter muito famosa e até o Brad Pitt teve depressão pessoal por que a gente não pode ter depressão também? da mais a gente que parece tanto com o Brad Pitt não é? está na moda ter depressão olha que coisa chique então não vão se sentir sozinhos ficarem tristes desesperados não é são as provas que aparecem e nas provas é que a gente se fortalece porque provas são oportunidades para crescimento espiritual para melhorias espirituais a gente estava no mundo espiritual e disse olha eu quero melhorar eu quero ir para uma cidade mais bacana aqui está muito ruim então estou sofrendo muito então você quer reencarnar a gente vai passar você passar por aquelas provas você já pode ir para aquela cidade bem bacana e aí você vê então as provas são essas oportunidades o concurso não é doido para ter concurso para ter prova? quando tem um concurso a gente não se inscreve não quer fazer? pois é são as nossas provas não é para ficar com raiva delas não elas são oportunidades de melhoria para a gente não é? bom meus amigos então a gente vai agora para o nosso intervalo graças a Deus Obrigado.